Um jovem morreu após confronto com a polícia no município de Canindé de São Francisco. De acordo com os policiais, o suspeito estaria supostamente envolvido com roubo de gado no Alto Sertão. Ainda segundo a polícia, foi apreendido um revólver carregado com munições e uma quantia em dinheiro. Suspeito de arrombar casas de condomínio de luxo na Barra dos Coqueiros foi detido pela polícia. De acordo com as investigações, ele se passava por morador, fingindo fazer cooper na região residencial. Segundo os policiais, ele tirava foto e enviava para supostos comparsas em São Paulo. Ele teria invadido uma das casas, mantido uma família refém e roubado cartões de crédito que foram usados para compra de bebida alcoólica. Esta ambulância do SAMU ficou horas parada na Avenida Paulo Figueiredo, no bairro Lamarão, na zona norte da capital, com uma paciente com sintomas respiratórios. A equipe chegou ao local por volta da uma da tarde e ficou aguardando a liberação de vaga para encaminhamento. Quando o vídeo chegou à nossa produção, a espera já era de três horas e meia. A informação é que não possui vaga. A ambulância está aqui parada, com ela admitida. A paciente apresenta todos os sintomas da Covid-19. Ela é diabética, hipertensa, está passando mal e não tem vaga ao hospital nenhum que aceitar. E veja você que a paciente ficou na ambulância parada até às cinco horas da tarde. Sobre esse caso, a Secretaria Estadual da Saúde informou que o perfil da paciente era para ir ao hospital Zona Norte ou Zona Sul. Como eles não a receberam, o Estado não iria deixar a paciente sem atendimento. Ela foi admitida no Uzi. Já a Secretaria de Saúde de Aracaju informou que não foi registrada a solicitação de atendimento da paciente em nenhuma das duas unidades de urgência e emergência da capital.